O tema hoje é propagação de calor. Quer saber mais? Deixa seu like, se inscreve no canal, nos acompanhe nas redes sociais e agora é só dar o play e vir comigo aqui no Rei Ciência. Para entendermos o que é propagação de calor, temos que relembrar o que é calor. Calor é a energia térmica em trânsito, ou seja, é a energia que está passando de um corpo para outro. Por exemplo, imaginem que Otávio estava fazendo um arroz para o almoço. Já com o fogo ligado, após mexer bastante o arroz, ele repousou a colher na panela. Ao voltar a pegar a colher, ele percebeu que a colher estava quente. Chamamos de calor essa energia que passou da panela quente para a colher. A energia térmica sempre transita do corpo com maior energia, mais quente, para o corpo com menor energia, menos quente. Agora que já relembramos o que é calor, podemos falar sobre a propagação de calor, ou seja, a transferência de calor. A propagação de calor pode acontecer através de três processos. A condução, a convecção e a radiação. A condução acontece geralmente em sólidos. É necessário que os corpos estejam em contato. A agitação de moléculas de um corpo vai provocar a agitação de moléculas do outro corpo, que está ali em contato, fazendo com que a energia seja transmitida. É exatamente o que aconteceu ali, no exemplo da panela e colher. A convecção acontece em fluidos, ou seja, líquidos, gases e vapores. Os fluidos estão em constante movimentação. E é essa movimentação que garante a transmissão do calor por toda a sua extensão. Vamos ao exemplo? Imagine que existe um ar condicionado em uma sala. Poucos minutos após ligá-lo, a sala inteira está com a temperatura mais baixa. Isso acontece porque o ar da sala está em constante movimentação. Uma porção do ar entra em contato com o ar condicionado e é resfriado. Logo, ele se movimenta e outra porção entra em contato com o aparelho e é resfriado. Ainda tem o contato do ar resfriado com o que ainda não foi resfriado, que também permite essa transferência. Não é demais? Na radiação, a propagação de calor acontece por ondas invisíveis. É dessa forma que o calor do sol consegue atingir a Terra. Voltando à história do Otávio com a colher impostada na panela quente, é possível perceber que nem todo material esquenta da mesma forma. Por exemplo, se o Otávio estiver usando uma colher de metal, ela vai esquentar rapidamente quando em contato com a panela quente. Já se ele usar uma colher de madeira, esse aquecimento vai ser muito mais lento. Por que isso acontece? Isso acontece porque existem materiais que são bons condutores de calor e outros que são maus condutores. Aos maus condutores, damos o nome de isolantes. Essa capacidade de conduzir o calor é uma propriedade individual de cada material e depende da sua constituição. No vídeo de hoje, falamos um pouquinho sobre o que é a propagação de calor. Vimos que ela pode ocorrer através de três processos diferentes, condução, convecção e radiação. Vimos também que, quanto à capacidade de propagação de calor, os materiais podem ser classificados em condutores ou isolantes. Agora que você já sabe tudo sobre propagação de calor, vamos ao desafio? Um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!